Olá, sou Gislaine Bortolato Pirani, facilitadora do curso de Petwork aqui na Selga. Ministro aula na quarta-feira, das 13 às 16, na quinta, das 9 ao meio-dia e de segunda-feira, das 18 às 21. O meu curso é Petwork Costura Criativa. Eu costumo dizer, gosto muito de dizer sempre, que o Petwork moderno nos traz as possibilidades de estar fazendo desde uma bolsa, uma necessaire, uma colcha, um pano de prato, enfim, né, Petwork nada mais é do que trabalhar com tecidos. E o tecido hoje nos leva a infinitos trabalhos, né, com infinitos resultados, principalmente contando com a Selga, que está sempre antenado nas novidades, trazendo para a gente sempre aquilo que está na moda, que tem aí na mídia, né, na internet. Então, facilita muito o nosso trabalho. Nós vamos ensinar hoje um suplá, uma capinha de suplá dupla, focando também já o Natal, o Réveillon, que já estamos aí, né, já chegou o nosso Natal. Então, as casas já vão estar começando a ser enfeitadas, né, para a comemoração do final do ano, tá bom? Então, vamos dar início à nossa peça. Suplá é uma peça que cada um tem uma medida, né, alguns compram prontos, outros mandam cortar. Na Selga, por exemplo, a gente tem esse pra vender, né, e então, assim, é bom que a gente saiba cortar esse círculo. Então, a gente tira a medida do diâmetro, tira a medida do suplá e aumenta nove centímetros. No caso aqui, olha, eu coloquei simplesmente o suplá aqui em cima. Pode estar fazendo quadradinho, com ângulos, mas eu acho que assim eu já fiz muito e eu garanto que dá certo. Então, a gente vai sempre tentar facilitar o trabalho de vocês, tá bom? A gente vai medir o nosso suplá com giz de alfaiate ou um lápis, né, nunca uma caneta que pode manchar. Vamos medir aqui nove centímetros, no caso aqui eu usei oito, tá? Mas é indiferente, porque aqui dá uma boa virada, tá bom? Então, nós vamos cortar duas vezes. Eu escolhi um tecidinho douradinho, olhando já pro Réveillon, e o pozinho douradinho pro Natal. A gente vai mostrar duas propostas legais pra gente tá usando a mesma peça. Vou ajeitar direitinho aqui, usei direito com direito. Tá? Ó, direito com direito, certo? Vou colocar minha máquina no ponto reto, normal. Coloquei no ponto número três. Vou colocar uma margem do pezinho da máquina. Vou colocar, não vou olhar na minha agulha, vou olhar aqui na lateral da sapatinha da máquina, tá bom? E vou costurar aqui. Dou retrocesso no começo. Uma margem de costura. Importante falar que a margem de costura é aquela que eu escolho, mas ela tem que ser a mesma do começo ao fim, tá bom? Tô chegando aqui no final. Vou ajeitar aqui. Não tem importância se der uma ondinha, uma irregular... Uma... Um franzidinho. Porque nós vamos passar um elástico e isso não vai aparecer, tá bom? O importante seria que a gente não desça esse franzidinho. Mas se acontecer, não precisa se preocupar, porque o elástico depois vai fazer com que isso desapareça. Dei retrocesso no começo da costura, que é a hora que eu iniciei a costura. Vou terminar com o retrocesso e deixar uma aberturinha pra gente tá virando. Não sinto necessidade nessa hora de ficar dando pique, porque o elástico, como eu já disse, né? Ele vai dar forma a esse... Ele vai franzir. Então, eu vou tirar só um pouquinho de excesso aqui. Pela... Um pouco assim, do costume mesmo de quando a gente trabalha com peças circulares redondas... Depois, a gente tira o excesso ou dá os piquezinhos. Vou desvirar, ó. Ajeitei certinho. Aqui na selva tem uma cola pano, que eu gosto muito de trabalhar com ela, que é a glitter, da glitter. E tem outras marcas também, tá? Similares, que tá aqui na selva, que são boas também. Então, ela aqui, ela me ajuda muito nessa hora, ó. Eu coloco um pouquinho da cola aqui, sem medo, porque ela não vai descolar nunca mais. Principalmente, se for a da glitter, tá bom? Coloquei, ó, esparramei um pouquinho, até ajudei um pouquinho com a mão, ó. Venho, ajeito direitinho aqui e aqueço no ferro, ó. Vou colocar agora a mesma costurinha. Vou mudar a minha linha de baixo pelo beijinho, tá? Porque a hora que eu virar, mostrar o melhor acabamento, tá bom? Então, eu coloquei uma cor de linha clarinho embaixo, pro nosso trabalho ficar mais bonitinho. Vou colocar uma margem da máquina e meia, tá? Então, vai dar um centímetro, mais ou menos. Vou dar um retrocesso. Quem tiver dificuldade nessa hora, pode medir aqui com a fita médica. Vai colocando com o giz de alfaiate direitinho. Faz assim com a fita, ó. E vai colocando, tá bom? Aqui, nada mais é do que eu tô unindo, unir os dois tecidos e tô rebatendo uma costurinha pra gente tá passando o elástico. Dei meu retrocesso, fechei a peça todinha. Agora, eu vou passar o elástico aqui. Tem três pecinhas que aqui na selga tem e que eu gosto muito. Tem esse, que ele tem uma pontinha aqui, que segura o elástico. Ele é flexível, então, ele dá a volta na peça. Tem essa daqui, que é uma pinçazinha, que você coloca o elástico e na pontinha aqui, ó. Prende. E essa argolinha aqui, você prende o máximo que você conseguir e vai colocando. Então, essas duas pecinhas. Mas a minha favorita é essa daqui. Ela vem em quatro tamanhos, porque eu acho ela mais flexível. Acho não, ela é mais flexível. E ela me dá essa vantagem aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui pra eu não perder. Porque eu tenho que pensar que eu tenho que fazer 30... Suplar as capas de suplar, tá bom? Vou fazer um cortinho aqui, ó. Bem, bem no tecido mesmo, ó. Sem medo. Vou colocar aqui. Pode ser, gente, uma casinha. Pode deixar uma abertura. Tem inúmeros cheitos. Eu gosto sempre de estar falando isso também, porque maneiras de fazer existem milhares. Essa pecinha, ela é boa por isso. Você não perde o elástico de jeito nenhum. E ela é flexível, ó. Aqui na selga tem pra vocês. É uma pecinha que vale a pena ter. Ela vem, acho que em quatro tamanhos, três ou quatro tamanhos, larguras, né? Que você não perde trabalho de jeito nenhum. Olha, eu vou pegar ele aqui. Vou passar. Segurei ele aqui. Agora, eu tenho confiança que ele tá aqui. Vou acertar o meu resto do elástico, ó. Vou trazer ele pra cá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu suplá e vou dar uma medida pra ver se tá legal, ó. Porque não tem... O meu suplá pode ser maior ou menor. Esse da selga tem já um tamanho legal. Ó. Vi que ele ficou frouxinho aqui. Vou puxar o meu elástico, ó. Até eu sentir firmeza que ficou legal. Eu acho que assim tá ótimo. Acho que tá legal. Vou segurar aqui. Opa, soltei. Vou segurar de novo, ó. Puxo. Pode puxar até um pouquinho mais, porque quanto mais esticadinho ele tiver, melhor é. Só a única coisa que nessa hora a gente tem que tomar esse cuidado, ó. Segurar firme aqui, porque senão ele escapa. A gente tem que voltar lá, medir de novo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Ó. Elástico com elástico. Vou desvirar pra ele ficar bem de frente um com o outro. Coloquei frente com frente. Não deixa torcidinho, não. Porque depois ele enrola em todinho por dentro, tá? Ó. Tomei o cuidado de abrir o elástico e deixar aberto com aberto, ó. Tá bom? Venho aqui na máquina e vou dar retrocesso, bastante retrocesso. Tá bom? Ó. Dá pra ver? Vou e volto. Se preferir até, eu acho legal, colocar um zigue-zague. Porque ele é menos curgoso de estar escapando. Olha que bonitinho, gente. E aqui foi o seguinte, olha. Nós usamos duas cores bem legais pras festas de final de ano. A gente pode estar fazendo um joguinho americano e colocando, olha, um suplazinho douradinho. A gente pode estar colocando um outro tecidinho com guardanapo, o próprio pozinho, o próprio douradinho. Tá, mudou o Natal, acabou o Natal. Vamos lavar isso legalzinho, porque o tecido é super bom. Não perde cor, não perde nada. Vou ter o Réveillon, porque é que eu vou precisar fazer 50 dourados, 50 vermelhos. Vou passar direitinho, arrumar direitinho. Olha, vamos imaginar que aqui seja uma outra proposta de mês. Que a gente vai fazer um joguinho americano daqui a pouco, que nós vamos fazer, usar nessa proposta. Tá bom? Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Uma pecinha bem rápida, bem legal pra presentear. Faça meia dúzia desse, de duas cores assim. Usa uma chita, usa um xadrez, um floral. E faz os guardanapos junto, né? É um belíssimo presente de final de ano, né? Quem é que não gostaria de ganhar, né? Uma dúzia de capinha assim, de suplá. E o guardanapo combinando. A proposta de hoje, que nós recebemos pra vocês, foi uma peça, como nós já dissemos durante o vídeo. É uma proposta fácil e que a gente possa fazer em quantidade, né? Então, lembrando novamente. Tecido que a gente quiser usar aqui. Um floral, um xadrez, um listrado, aqui um outro tecido. Eu gosto muito dessa peça, porque ela fala muito sobre o meu curso de patchwork, costura criativa. Eu acho que costura criativa, patchwork, quando a gente fala em tecido, é isso. É criar dentro de um simples círculo, de uma capinha de suplá, duas propostas legais. Tá bom? Aqui eu tenho um outro exemplo, olha, de um canto mitrado, que até tem um outro vídeo que depois vocês vão poder ver. Que a gente fez, olha, um canto mitrado com duas estampas. Trabalhamos o pé de colagem aqui, com pontinhos de bordado. Então, a costura criativa é isso. Olha esse joguinho, se eu colocar uma capinha aqui diferenciada em uma dessas estampas aqui dessa composição. Então, assim, é um curso muito gostoso, né? Eu acho que a costura criativa tem trabalhado muito a terapia ocupacional, né? Aquelas pessoas que precisam estar procurando uma ajuda para distrair, para sair de alguns problemas pessoais, como para complementação de renda. Eu tenho muitas alunas que procuram o curso pelas duas razões, né? Precisa de uma complementação de renda, precisa estar acrescentando alguma, algo mais na sua renda familiar. E também tem as que precisam de uma ocupação para estar saindo de uma tristeza, de algum problema. Ou então, porque quer ser feliz e quer bater papo, quer tomar cafezinho com a gente. Então, é isso. A proposta de hoje foi essa. Mostrar para vocês que através de trabalhinhos mais simples, nós elaboramos peças maravilhosas, tá bom? E essa pergunta, aliás, isso que eu tô falando vai para muitas perguntas que me fazem. Aí, eu não sei costurar, nunca fiz nada. Gente, vamos cortar um círculo, vamos costurar em volta, vai ficar meio tortinho. Nós vamos botar um elastiquinho e vai ficar lindo. E assim, você vai pegar amor e não vai querer parar mais, tá bom? Espero vocês no meu curso. A proposta é essa. Eu trago muitas bolsas nesse cerco, vocês podem estar vendo nos meus vídeos, né? Na Celga, no YouTube. No canal da Celga tem vários vídeos. E pra vocês estarem conhecendo mais o meu trabalho, tá bom? Espero vocês. Obrigada. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto